Olá pessoal, segue mais o vídeo com algumas miniaturas que eu encontrei aqui em Detroit, nos Estados Unidos Vou tentar mostrar em detalhes essa picape Ford F100 da Coca-Cola Muito linda essa miniatura, muito rica em detalhes mesmo, muito bonita da M2 Muito legal mesmo, uma edição limitada, pelo menos na embalagem está falando de 9.600 peças apenas A máquina minha não consegue dar um zoom Lá na escala 164, muito legal mesmo Outra miniatura que eu achei, foi essa picape da Chevrolet Deliver, 957 Da mesma coleção, da Coca-Cola Muito legal mesmo essa miniatura Outra miniatura M2 que eu achei muito linda Foi esse Chevrolet Bel Air 55 Lindo demais Muito rica em detalhes essa miniatura Bem legal mesmo Tá aí Outra miniatura legal que eu sempre quis ter Eu já tenho uma, mas ela estava fora da embalagem, meio estragada Agora eu consegui aqui um McQueen Muito bonitinho Uma miniatura mais simples Aqui da Nascar Esse Denver Model Tá aí Esse Mustang eu já mostrei no vídeo Que eu fui no museu da Ford Eles foram injetados na hora numa máquina Muito legal esse Mustang 65 Muito legal mesmo E outro miniatura muito interessante Essa outra Nascar de Oilugano Miniatura muito mais bem acabada Bonitinha mesmo Muito bem feita Bem legal, é uma coleção Tá aí Tá aí pessoal Algumas mais miniaturas Caso tenha gostado Deixe seu comentário Deixe seu like E até o próximo vídeo Valeu